Rápido na transição em Itajaí, o Goiás começou levando perigo com o Thiago Galhardo. Paulo Baia arrancou pela esquerda e fez boa jogada pra abrir o placar. O camisa 7 Esmeraldino bateu cruzado e contou com o desvio do goleiro Matheus Nogueira pra fazer o primeiro. O Brusque tentou reagir, mas sem pontaria, não levou perigo a Tadeu. O goleiro Esmeraldino foi trabalhar só no segundo tempo, após chute forte de Dionísio. Mas então Rafael Gava abriu na direita e Douglas Borel ajeitou pra Marcon aumentar a vantagem. Em fase artilheira, o volante marcou seu segundo gol na Série B, Goiás 2x0. E poderia ter sido mais, mas Luiz Henrique perdeu grande chance após jogada de Thiago Galhardo. E o jogo ficou por isso, 2x0. Dar os parabéns pra todos os jogadores, tô muito feliz, a comissão, o staff. E é isso, seguimos com o pé no chão e vamos trabalhando. Dança, Borginho, dança! O que é isso, gente? Dança, Borginho, dança! Ó, o Verdão venceu, ele vai dançar. Vai, Borginho! Aí, ó, vamos dar pra você, ó. Aí você dança, né? Feliz da vida. Agora dança com o Vila Nova. Dança também, por que não? Borginho! Ô, Arthur, você tem que ser profissional, filho. Quando você tá em casa, aí você torce. Aqui nós somos profissional, quando eu tô lá na rádio. Nós temos que defender o nosso pão de cada dia. Time de futebol não te dá dinheiro não, chefe. Dá, se você for corrupto, né? Mas não é o nosso caso. Exatamente. Então nós temos que ser profissional. Trabalhei no jogo, todas as vezes trabalho no jogo do Vila. Eu tento ser o mais profissional possível. Agora, se eu estivesse lá em casa, aí é outra história. Então, vamos lá.